Preciso Te Encontrar O desejo que tanto me faz delirar No teu fogo quero me queimar Quando a dor desespera e o peito acelera Na espera desse amor voltar É saudade Parece que não vai ter fim Não quero viver assim Com você na lembrança, sem ter esperança A vida é tão ruim Sem a tua presença não há recompensa Que faça o corpo vibrar Nossa chama não pode apagar Você é minha paz, eu te quero demais Vem depressa, não aguento mais de saudade Não dá pra ficar sem você Eu sei que já chorei como ninguém E você já chorou também Me faz feliz com a sua volta Volta, meu bem Felicidade pede bis Pra esquecer a cicatriz Me faz feliz com a sua volta Volta, meu bem Que já chorei como ninguém Que já chorei como ninguém E você já chorou também Me faz feliz com a sua volta Volta, meu bem Preciso te encontrar Pra matar a tristeza que quer me matar Preciso te namorar Pra lembrar Pra lembrar do desejo O sabor do teu beijo Que tanto me faz me rir O teu fogo Quero me queimar Quando a dor desespera E o peito acelera Na espera desse amor voltar É saudade Parece que não vai ter fim Não quero viver assim Com você na lembrança Sem ter esperança A vida é tão ruim Sem a tua presença Não há recompensa Que faça meu corpo vibrar Nossa chama não pode apagar Você é minha paz Eu te quero demais Vem depressa Não aguento mais De saudade Não dá pra ficar sem você Eu sei Que já chorei Que já chorei como ninguém E você já chorou também Me faz feliz com a sua volta Volta, meu bem Felicidade, feliz Pra esquecer a cicatriz Pra esquecer a cicatriz Me faz feliz com a sua volta Volta, meu bem Que já chorei Que já chorei como ninguém Que já chorei como ninguém E você já chorou também Me faz feliz com a sua volta Volta, meu bem Felicidade, feliz Pra esquecer a cicatriz Me faz feliz com a sua volta Volta, meu bem Volta, meu bem